Olá, um som que nasceu em 1979, desembarca no Aldeia Bá, na Vila Serrão, em Bauru, no Liga Católica, completando 40 anos. Naquele período, Cláudio Turtelli, Heraldo Bernardo, André Villela, que é produtor musical, está em Araraquara, e o Valmir Alves, que está conosco, se reuniram para tirar um som musical. Valmir, como nasceu a banda, na época, para a gente falar da agenda, nessa sexta-feira, dia 6 de setembro, no Aldeia Bá? Bom, então, em inverno de 79, nós tínhamos em comum, fazíamos o curso secundário, não nas mesmas classes, mas na mesma estabelecimento. Onde era a escola? Fundação. E aí, tinha uns amigos em comuns, no final de semana, a gente ia beber nos bares da cidade, botar o papo em dia, porque não havia ainda a comunicação das redes. E tinha em comum o gosto pela música e pelo rock'n'roll. Já tinha alguns desses integrantes que compunham, independente de qualquer banda. E aí a gente se juntou, ouvindo as mesmas coisas, já tocando, já fazendo alguma coisa, começamos a programar ensaios. E desses ensaios começou a aspiração de tocar, de ser profissional, de levar a nossa arte, né? A poesia que a gente fazia na época para os bares da cidade e da região de Bauru. Vocês, desta vontade pessoal de tocar, a turma do colégio, enfim, do ensino médio à época, chegaram a montar um percurso. Liga Católica não foi o primeiro nome? Não, não foi o primeiro nome. O primeiro nome foi Épico. Por conta daqueles filmes épicos, né? Sansão e Dalila, que na época eram muito famosos. Sansão, Dalila, os Dez Mandamentos. Então, o primeiro foi Épico. Depois, o segundo nome foi Seda Pura. Aí teve também O Olho da Má Sorte do Pequeno Deus Amarelo, Pena Forte, Vacas Sagradas, até chegar no Superliga Católica. Esse nome grande também, esse comprido aí que você falou no meio? O Olho da Má Sorte do Pequeno Deus Amarelo. Para fazer o anúncio do show, tinha que fazer três linhas. Então, não podia ter letreiro, que seria grande, né? Sim, sim. Sempre a mesma turma, esse quarteto aqui? É. Chegaram a tocar um tempão juntos. Então, no início tinha um cantor, que era o Henrique Franco Carloni, o Rick Stone, que era lá do bairro da gente, a gente cantava junto ali. Mas depois o Heraldo Bernardo, que é o cantor, ele veio com algumas letras, já que ele já tinha composto. E nós começamos a montar essas canções, e aí tornou-se a banda com o repertório regional. Certo, vocês vão se reunir nesta sexta-feira, como eu comentei, dia 6 de setembro, a véspera do feriado, no Aldeia Bar. O Aldeia Bar, para quem não conhece, da Liz, mandar um abraço para ela. Ela fica aqui na Vila Serrão, mas passando a Comendador Marta, quando tem a rotatória, que parece uma bola de tênis, né? Mas não é. Você segue em direção ao Melo de Moraes, mas cuidado, deu 200 metros, 200 metros já entra à esquerda. Colocaram uma sinalização boa lá, dá para estar... Tem escrito com a flaquinha. A Aldeia. O Heraldo sempre está por lá, porque ele continua cantando por aí. Ele continua fazendo voz e violão, ele e o Carlão, nosso amigo, mais uma percussão, ele continua levando nessa toada aí. Vocês se encontram como hoje? Vocês se falam que está cada um em um canto. O André Villela, que eu comentei, é produtor cultural, está em Araraquara há um bom tempo já. Sim, já está lá há quase 10 anos já. Entendi. O Liga Católica nasce, vamos usar o nome que mais ficou conhecido, desse encontro entre jovens. Que repertório vocês tocavam ou tocam? O que vocês vão tentar lembrar? Nós fazíamos basicamente só composições próprias. Que legal, autoral. Autoral. Mas, até por um pedido da plateia, a gente começou a fazer alguns covers, Bob Dylan, Rolling Stones, Beatles e por aí afora. E a despeito da gente se encontrar, que você falou, hoje em dia a gente se encontra muito pouco, muito pouco mesmo. Eu mesmo já fazia um ano que não via o Heraldo, o André Villela já quase oito anos que eu não via. Que os caminhos vão, né? Família, escola, profissão. Claro. E no repertório dessa sexta-feira, o que vocês vão tocar lá? Então, vão tocar basicamente as canções da Superliga, com canções também do Carlinhos Bauruzão, que a gente já teve a oportunidade de falar aqui. Tem vídeo. Tem vídeo, inclusive, tem da TV Câmara. Nome de Praça, aqui na cidade de Bauru, que ele já faleceu. Canções do Carlinhos Bauruzão e alguns covers que a gente fazia à época. Na época, vamos pegar aqui os anos 80, então. O auge do rock nacional, neste mesmo período, que eu me recordo que eu estava entrando no colegial, não aqui, em Bauru. Enfim. Quais eram os bares que montavam a cena musical em Bauru naquele período? Bom, onde se tocava rock? É, é. O Eterno Armazém, Armazém Bar. Do Paulão. Do Paulão. Paulo Penati, um abraço. Tinha também um que chamava-se 3x4, que era ali na Praça Rodrigues de Abreu, naqueles boxes que tem ali. Chamava-se 3x4. Rodrigues de Abreu... Estou tentando localizar. Santa Terezinha. Santa Terezinha, ok. Da Igreja Santa Terezinha. Igreja Santa Terezinha. Para facilitar. É. E ali, depois montou o Scaramouche. Na esquina também montou aquela boate... Agora eu esqueci o nome, mas... Camarim? Camarim, né? Então, com a vinda do Camarim, o 3x4 baixou um pouquinho a concorrência. E aí montou-se o Scaramouche. Ou seja, os bares que tocavam na noite, com a ideia de balada, não sei se era a expressão na época, nos anos 80, eles estavam aqui, no miolo da cidade. Sim. Quase na cara do alto da cidade, mas não necessariamente na Duque de Caxias. Todos abaixo da Duque de Caxias. Abaixo. Todos abaixo da Duque de Caxias. Ali entre a Cussin Júnior e a Duque de Caxias. Só para fazer um registro geográfico dessa questão das bandas, Scaramouche, Camarim, 3x4, aqui na região da Igreja Santa Terezinha, para fazer uma menção geográfica profana aqui, no Bom Sentido. Região central aqui. Depois, a Duque de Caxias, nos anos 90, acabaram reunindo muitos barzinhos. Isso, muitas casas. Mas de passagem, não necessariamente casa, mas também com algumas casas. Sim, com música ao vivo, né? Depois foi para Getúlio Vargas agora. Depois foi para Getúlio Vargas. Onde hoje tem alguns barzinhos. Ainda restam alguns bares ali, né? Que tocam. Você acha democrática a noite de Bauru? Hoje não, mudou muito, é outra cara? Então, como a gente está um pouco afastado, não tem assim uma... A época tinha um número menor de casas, mas tinha uma frequência, um número maior de shows que a gente fazia. Foi ampliando o número de artistas, de bandas, então foi diluindo um pouquinho. As casas noturnas não eram assim, essa é casa de rock, essa é casa de samba. Cada dia tinha um repertório. Hoje não, hoje tem casas específicas, de rock, de samba, foi ampliando. Falar do Aldeia Bar, onde vocês vão estar para repetir nesta sexta-feira, 6 de setembro, na véspera do feriado da independência, a independência do Liga Católica, com 40 anos. Sim. A Lisa Amaral e o Ricardão, que tocam o bar, certamente conheceram, ouviram vocês por aí no meio do caminho. Ah, sim. É, eu acredito que foi no Geribá, o Geribá é um bar que ficava ali na Antônio Alves. Quase na cara do aeroporto. Quase, do aeroporto, quase no início da pista do aeroporto ali. E aí a gente se conheceu, isso também, isso aí no início dos anos 2000, que a gente ainda fazia com a Superliga, já com essa versão atual. E nós nos conhecemos, eles montaram o primeiro Aldeia, que foi lá na Fortunato Resta, lá em cima. E agora passaram pra cá e a gente foi conversando, falamos dos 40 anos da Liga. Ele falou, vamos fazer um projeto, vamos montar alguma coisa, até pra trazer os amigos da época, né? Pessoal que fez faculdade com a gente, pessoal que cresceu com a gente. O intuito dessa festividade de 40 anos é o encontro com os amigos. Um reencontro daqueles que conviveram com vocês de alguma forma, ouvindo, tocando, cantando, lindo na noite. Sim, é. Porque a gente teve o privilégio de fazer, montar uma cena artística em Bauru. Porque, como não tinha as redes sociais, a gente precisava se juntar pra poder botar o papo em dia, pra poder passar o que a gente tava aprendendo, o que a gente tava... Aspirações, etc. Então, por isso, favoreceu essa cena cultural, não só da música, como do teatro, da poesia, da dança. Hoje o povo quer ouvir no Spotify em casa ou no YouTube o vídeo só. E personalizado ainda. Cláudio Turtelli, Heraldo Bernardo, André Villela e Valmir Alves é o quarteto do início. Do início, é. Do início. Vocês vão estar com esses três e o integrante de loja pra completar o quarteto na sexta-feira. Que é o Sandro Torres, que tá fazendo o contrabaixo com a gente já desde o início dos anos 2000. Já faz um tempo também. Já é integrante oficial. Uma curiosidade. Como vocês estão há muito tempo sem estar juntos, pela vida, como você disse, pelos projetos de cada um, tem que relembrar muito o ensaio, tem música que sai na boa, vem só de memória. É, algumas saem com mais facilidades, as que são mais dançantes, mais batidas, saem com mais... Se tem um pouquinho mais de arranjo e tal, a gente já fez um ensaio a semana passada, vamos fazer outro ensaio agora aqui, na véspera do show, e bola pra frente. De boa. Valmir, muito obrigado. Bom show, bom reencontro lá com as pessoas que conheceram, conviveram ou souberam do Liga Católica, que completa 40 anos nesta sexta-feira, 6 de setembro, véspera do Dia da Independência. Quero agradecer essa oportunidade, Nelson, você, a TV Câmara, e convidar os amigos, convidar a cidade de Bauru, aqueles que gostam do rock and roll, que gostam da noite bauruense, lá o espetáculo começa a partir das 20 horas, é um horário bom, é a partir das 20 até as 23 e 30, então é um horário beleza que dá pra ir, a família, e vamos abraçar todos lá. Bom som lá nesta sexta-feira, 6 de setembro, 40 anos do Liga Católica, a partir das 20 horas, o Aldeia Bar fica na Vila Serrão, você passou a Comendador Marta em direção ao Recinto Melo Moraes, logo que passou a rotatória, aquele redondinho que vai pro BTC, pra aquele canto, não entre, continua 200 metros à esquerda. Obrigado, bom som e feliz 40 anos. Só pra arrematar aquela velha máxima do rock and roll, é apenas rock and roll, mas eu gosto. Legal. Você pode assistir esse vídeo conosco, também na página da TV Câmara, no YouTube, é só clicar lá, que todos estão, pra você conhecer a programação cultural da agenda da cidade nessa nossa missão pública. Obrigado, Cacarol Garcia, e o Rafael Marobo, que nos acompanhou aqui no Bate-Papo com o Valmir Alves. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho